Oi galera, tudo bom com vocês? Essa felicidade aqui, sabe por quê? Estou indo escolher o meu novo jogo de panelas. Eu estou cozinhando com as minhas panelas antigas, né? Mas elas estão bem velhinhas já. Estou precisando trocar por umas novas. Eu estou muito feliz, estou indo lá no shopping para a gente escolher juntos. Mas é isso família, bora lá comigo. Chegamos galera. E o shopping está tranquilo, olha. Não está cheio, está vaziozinho. E agora são 5 horas da tarde de uma quarta-feira. Não sei se eu comentei com vocês no início do vídeo. Eu vou comentar agora que nós vamos passar em várias lojas. Para primeiro comparar os preços. Para depois eu decidir qual que eu vou pegar, tá bom? Do jeitinho que eu sempre faço, se vocês estão acostumados. Olhem esse brinquedão que está tendo aqui no shopping, galera. Estou doida para trazer a Lulu. Tem piscina de bolinha aqui, escorrega. Você passa por aqui, olha. Veja a hora. Quando ela melhorar, eu vou trazer ela. Agora, por esse quiosque aqui, eu tenho que passar de olho fechado. Olha isso, gente. Ai, meu Deus do céu. Muita coisa linda, mas já estamos chegando nas lojas, ó. Só aqui já vai ter as Casas Bahia, as lojas americanas e a Magazine Luiza. Então, eu vou passar nessas três lojas. Gente, primeira loja que eu passei, então. Casas Bahia. Conjunto de panelas Paris, R$499. Vamos ver se tem outras aqui, ó. Conjunto de panelas, cinco peças, R$219,90. Creio eu que a Paris é a vermelha e a outra é a preta. Que é linda, linda também. É super combinar com a minha cozinha, né? Só porque é mais barato, a gente acha mil e um motivos pra comprar mais barato. Mas eu acho que vai ser só essas duas mesmo. O que vocês acham? Aqui do outro lado tem panelas elétricas. Liquidificador. Galera, e tem também essa daqui, tá R$479,00. Vem todas essas panelas. Essa daqui, linda demais, preto com rosa. Que tá saindo R$369,00. É isso mesmo? R$369,00. Olha que lindas. E essas daqui, que tá saindo por R$619,00, né? Que são essas vermelhas aqui. Todas essas. E também temos essa opção aqui, R$599,00. Que vem todas essas também. Qual que eu mais gostei? Essa daqui, gente. Olha só. Ela vem em dez peças. Tá saindo por R$369,00. Um cinza com rosa. Maravilhosa, né? Vem até a fritadeira. Esqueci o nome, gente. Desde aqui, esqueci. Mas enfim. Aí de panela mesmo vem essa, vem essa e vem essa. Só as panelas que não são tão grandes, mas são lindas também. Eu tava precisando de um panelão. Tipo assim. Família é grande. Fazer uma carne assim. Mas agora eu vou passar em outras lojas pra comparar os preços, tá bom? Vocês vêm comigo. Agora nós vamos na Americanas. Tentei imitar o jeito que eles fazem no BBB. Americanas. E eu já achei as panelas aqui. Essas daqui, no caso, são avulsas, né? Ó, fritadeira, omeleteira, enfim. E os jogos de panela estão aqui. Olha esse de R$349, gente. Sete peças. Proflon. Cobertura homogênea. Creio que é aquela cobertura pra não grudar as coisas. Nossa, eu gostei, hein? Olha só. Eu queria só ver se essas panelas aqui é grande. Queria ver, sabe? Solta. Fora da caixa. Mas eu acho que dá pra abrir aqui. Dá, não? Dá. Já tá aberta. E aqui embaixo, R$479 da Tramonti, na Paris. Essa daqui é a mesma que tinha nas Casas Bahia. Eu vou comparar os preços. Vou ver aqui o vídeo que eu gravei. Por isso que é bom gravar, gente. Ah, também tem aqui, olha. R$349, da Panelux. Vem com quatro peças, né? Que, no caso, é a leiteira, uma panela grande e uma menorzinha. Tá saindo por R$349. Também não gruda. Vamos ver se tem mais. Bom, aqui tem cabides. Deixa eu ver aqui. Se temos mais jogos de panela. Tem essa daqui de cinco peças. A Tramontina. Turim. Ó, Tramontina é uma marca muito boa, né? Isso aqui vem duas panelas, duas fritadeiras e uma leiteira. E também temos essa, que é a mais simples, olha só. R$199 e também vem quatro peças. Duas panelas e duas omeleteiras. Fritadeira, omeleteira, vocês estão entendendo, né? Tem essa daqui da Tramontina. R$429,00, que vem sete peças, né? É linda também. Linda, linda, linda. Ah, e pra cá tem esse kit aqui, ó. De R$369,00. Com cinco peças. Deixa eu chegar perto pra mostrar pra vocês. Da Tramontina Paris, tá? Tá saindo por R$369,00. Como eu falei pra vocês, agora eu vou olhar no vídeo e comparar os preços. Pra ver se aqui tá saindo mais barato, mais caro. Mas a que eu mais gostei foi aquela ali de sete peças mesmo. Mas agora eu vou na Magazine Luiza ver os preços de lá. Cheguei aqui na Magazine Luiza e parece que temos bastante opções. Olha esse daqui. R$439,00 e vem tudo isso. Olha isso, gente. Três panelas. Vem esse daqui, olha só. Esse que dá pra fazer bolo, né? Esse daqui eu não sei pra que que serve, não. A panelinha pequenininha, a leiteira. Esse daqui pra fazer ovo. E a frigideira. Frigideira, lembrei o nome. Vamos ver se tem mais aqui. Jogo de panelas Neoflan, R$1.177,00. Eita! Essas daqui tá tudo R$1.700,00. Então vamos um pouquinho mais pro lado aqui. Ó, R$236,00 antiaderente. Essa daqui de R$236,00 vem apenas essas quatro peças, ó. E a panela eu achei bem pequenininha, então pra mim não compensa. Aqui em cima tem o jogo de panelas da Rochedo. Ó, tá vendo? O Rochedo aqui. Deixa eu ver quantas peças ela tem. Vamos ver se tá escrito aqui. Não está. Será que é essas cinco peças, gente? Ó, eu acho que é, né? Todas aqui são da Rochedo. Tá saindo por R$349,00. Cinco peças. Ó, a panela é grande. Gostei. Ali dentro tem a marcação, ó. Três litros, dois litros, um litro. Tem mais marcação pra cá. Muito legal. Aí vem essa panela aqui. Essa pequenininha. Essa leiteira. E essa frigideira. Temos aqui o conjunto de panelas da Tramontina. Com quatro peças. 416. Mas olha o tamanho da panela, gente. Que grandona. Aí vem com a leiteira. Essa panela aqui média. E outra panela grande ali. Só não vem a frigideira, né? Esse é o ponto ruim. E aqui embaixo temos R$356,00 da Brinox. Que é com cinco peças. Vem a frigideira. Essa panela aqui. Essa grandona. Essa menorzinha. E essa média. Se nós não tivéssemos comprado a panela de pressão. Olha esse conjunto aqui. Tá saindo por R$691,00. E vem a panela, a leiteira, a frigideira. Outro panelão, outra panela. E a panela de pressão, gente. Olha que massa. Mas as opções que temos hoje são essas, tá? Tem essa daqui. R$335,00. Que vem essa, essa. Essa e essa. Acho que essa daqui é de outro. Outro kit. E também temos essa daqui, gente. R$356,00. E vem seis peças. Aqui no caso tá faltando apenas a panela de pressão. Mas olha, eu gostei da cor dela. A frigideira também é bem grande. Olha só. Ai, tô decidindo. Gente, a moça me mostrou essa daqui que tá na promoção. Por R$549,00. Ela é de cerâmica, olha. Aí ela vem a frigideira. Olha o tamanho da frigideira. Nossa, e é pesada, viu? Aí vem essa panelinha aqui. Essa, que é meio média. Essa daqui é média também. E essa grandona, olha. Que linda. Eu apaixonei nessa daqui, ó. Mas tá R$549,00. Ela falou que essas de cerâmica são muito boas. Muito boas. Eu não conheço, então eu não tenho propriedade pra falar. E quem conhece aí vai poder me dizer. Esse barulho atrás é de chuva, tá, gente? Gente, também temos aqui essa de R$399,00 com cinco peças. Que eu gostei bastante também. Olha que bonitinha. Vem com esse encostinho de mão. Três panelas. Uma frigideira. E uma leiteira. Tá saindo por R$399,00. E outra aqui, ó. Que também é de cerâmica. Essa daqui tá saindo por R$699,00. Olha só. Aí vem a panelona grande. Creio eu que vem com as escumadeiras também. Enfim, tô mandando foto pro Gabriel pra gente decidir juntos. Enquanto o Gabriel decide, que eu mandei foto, né? Muita informação pra ele. Eu vou passar na loja de cosméticos pra comprar um shampoo pra mim. Que o meu acabou, gente. Lavei meu cabelo com o restinho que tinha, sabe? O Gabriel teve até que cortar a embalagem do shampoo com faca. Mas tô indo lá enquanto ele decide. Gente, eu fiquei tão encantada com as coisas aqui da Dani. Cosméticos que eu nem gravei pra vocês. Mas chegando em casa eu mostro o que eu peguei, tá bom? Não foi muita coisa não. Agora eu vou lá voltar a pegar o kit de panela. E o jogo de panela aí escolhido foi esse da Tramontina. Com sete peças. Gente, eu acho que eu fiquei umas uma hora e meia escolhendo junto com o Gabriel. A gente tava em dúvida, viu? Desse jogo aqui ou do preto que eu vi lá nas Casas Bahia. Dois estavam o mesmo valor. Só que o ponto positivo do outro era que essa panela aqui dele era maior. Dois centímetros maior do que a da Tramontina. E aí o Gabriel falou. Não, amor. Pega a da Tramontina que é uma marca conhecida. Que é muito boa. E aí outra coisa foi que essas panelas aqui elas são vermelhas, olha. Vai dar um destaquezinho no nosso fogão, né? Olha que lindas. O jogo de panela. Aí vem uma panelona. Uma leiteira. Eu vou tirar tudo pra mostrar pra vocês direitinho. Vou mostrar pra vocês o que eu peguei lá na Dani Cosméticos. Eu peguei esse kitzinho com shampoo e condicionador pra Lulu de sereia. Primeira vez que eu vou usar, gente. Eu vi, eu achei que ela ia gostar. Porque da última vez que eu fui na Dani Cosméticos com ela, ela viu um kitzinho desse de unicórnio e ela ficou encantada. Peguei um novo óleo pra mim, reparador de pontas. A moça me indicou esse daqui, ó. Desmaia sem dona em piedade. Esse óleo reparador apaga as pontas duplas e frizz. Tem proteção térmica e solar. Sem enxágue e é vegano. Olha que maravilha. E aí eu vou começar a passar ele no meu cabelo. O outro não acabou ainda não. Mas aí eu vou intercalando os dois. Comprei esse shampoo aqui, ó. Cresce Cabelo. Ajuda no crescimento, no fortalecimento e no combate. Primeira vez que eu vou usar, mas eu já escutei falar bastante dele. Que era muito bom, sabe? E peguei esse spray desembaraçante. Sem enxágue pra lua da Turma da Mônica. Olha, é ultra perfumado. Pra todos os tipos de cabelo. Porque tem vezes que a gente vai sair. E aí o cabelinho dela tá seco. E aí eu tenho que molhar, passar creme pra arrumar, ficar bonitinha, né? Aí agora eu só vou colocar esse spray. Ou quando sair do banho, ele também serve pro cabelo molhado. Saiu do banho, aí não tem ali em vista o creme pra pentear. Passa o spray desembaraçante, entendeu? Mas foi isso que eu peguei na Dani Cosméticos. Deu 97 reais. E eu passei na Cobase também. Peguei um pipi dog. Pra Charlotte ver se ela começa a fazer xixi e cocô, gente. No tapetinho higiênico. Que ela tá dando trabalho nisso aqui pra nós. E peguei petisco, olha. De carne, bifinho divertido. Frigideirinhas é que no vídeo não parece tanto. Mas essa daqui ela é bem pequenininha, gente, ó. Tamanho da minha mão, mais ou menos. Aí essa daqui já é maior, ó. Uma em cima da outra. Lindas, né? Aí as panelas são essas quatro. Essa daqui é a maior. Essa daqui é a média. Essa daqui é a outra média. Vou fazer assim pra ver se vocês conseguem diferenciar o tamanho. Mas essa daqui é a menorzinha. Preciso dar uma limpada no meu balcão. E a leiteira. Enfim, gente. Foi esse o kit de panela que pegamos. Foi 479 da Tramontina, Paris. Tava lá, Tramontina, Paris. E é isso. O que vocês acharam? Vocês acharam que foi uma boa escolha? Oi, meu amor. Sabe aquela música assim, ó. Eu tô rindo, mas é de desespero. Eu tô rindo de desespero, gente. Olha o que o Gabriel fez em mim sem querer, tadinho. Ele foi mostrar a panela. E aí a tampa da panela voou no meu nariz. Eu tava assado. Eu só falei, olha que diferente. Pum. Fez esse corte. Ai, galera. Mas eu tô voltando aqui pra encerrar esse vídeo, tá bom? Próximos vídeos vocês vão poder conferir aí bastante receitinha. A gente cozinhando com as nossas novas panelas. Eu espero muito que vocês gostem, tá? Um beijo. Fiquem com Deus. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Tchau, meus amores. Fiquem com Deus. Beijão. Tchau, meus amores.